Música Estou escrevendo esta carta meus prantos Amei pelos cantos Pois não encontrei coragem de nada entregar Está fazendo há algum tempo Que uma coisa que por dentro Despertou e me deram forte Até que eu não pude te contar Tudo gostará Eu vou estar bem longe Não deixou que não compare Só não quis te ver chorar Vem, meu amigo, as tuas coisas que acontecem Pelo dentro dos meninos Pois eu não vou mais ouvir Quando eu vou me levar A ela é sagrada Como eu vou deixar Mas sempre me atrasa Seu Deus Eu sou Deus Eu já me amou Eu já me amou Eu já me amou Por isso vou seguir Que vou ficar com ela Na minha passagem Por favor Eu já me amou Eu já me amou Mas sozinha Eu não vou Eu já me amou Mas me lembro Eu já me confunde Eu vou pegando O meu Deus Quando eu vou Waters Até que eu amou Eu já me 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 amou Dei meu amor De um bom abraço e não deixei as ruas Enquanto as lágrimas nas casas brilham Viralão como ventas, elas podem escutar E ao ensinar minhas lágrimas com beijos Enquanto as lágrimas nas casas brilham Vão para poder ir a dar, a ela é sacada Como eu vou deixar, pra ser daquelas casas Eu não estou feliz, seu carinho amor, seu carinho de paz Por gente em destino e vou ficar com evita Lan minha prarantia, junta a lateral Acho que teria problemas Acho que teria problemas De para poder ir a arregir Oh, digamos, senão emそして Tchau, tchau.